Se o carro que eu conduzo não é meu Não é da vossa conta, não é Se não me viste aí no salvo, mas tenho fã e caro Não é da vossa conta, não é Podem chamar de chulo, podem falar que eu puxo Como nas mamãe texas Podem chamar de chulo, que eu não pongo Mas não sei minha sorte Não perdi cansanhos, não quero cansanhos Me deixas só em paz Me deixas só em paz Não perdi cansanhos, não quero cansanhos Me deixas só em paz Me deixas só em paz Eu não devo nada Não sabe de nada Se a mamãe tem meu iPhone, não Vão continuar a falar Ao comprar minha casa Eu vou Podem chamar de chulo, podem falar que eu puxo Como nas mamãe texas Podem chamar de chulo, que eu não pongo Mas não sei minha sorte Não perdi cansanhos, não quero cansanhos Me deixas só em paz Me deixas só em paz Não perdi cansanhos, não quero cansanhos Eu deixo só em paz Eu deixo só em paz